Agiu, assim, você sabe que o Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada. É um vereador que falou dos baianos e tudo mais. Exato, e aí a gente lamenta muito isso. Como você é uma representante, você é um representante muito mais do que da Bahia, você é um representante do Brasil todo, mas a baianidade que você tem aqui, eu vim aqui para, em seu nome, poder pedir desculpas por essa absurda, o que ele falou, e assim, destacar, não, isso representa o povo gaúcho. E aí ele dizia assim, aquele povo lá de cima, aqueles baianos, o que eles fazem? Está aqui, o que eles fazem? Fazem Gilberto Gil, fazem Maria Bethânia, fazem tanta coisa boa aí para todos nós. E se tu me permites, eu tenho certeza que os gaúchos, envergonhados por que disse aquele, rapaz, gostariam de dar um abraço nos baianos, então queria dar um abraço como um gaúcho abraçando aqui os baianos. Vai dizer que esse vereador não representa aquela fala, não representa aquele abraço. Aquele abraço, pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Obrigado. Obrigado mesmo. Abraça o Rio Grande do Sul. É isso aí, viva a Bahia. E abrace a Bahia por mim também. Obrigado.